Fernando Souza, em Tuiutaba as temperaturas também estão altas. Esta semana os termômetros chegaram na casa dos 38 graus e a umidade do ar a 15%. E a previsão é que o calor aumente. Professor Sérgio Jerônimo do Instituto de Meteorologia está aqui comigo ao vivo no Jornal da Vitoriosa. Professor, o que vem ocasionando estas altas temperaturas e a baixa umidade do ar? Bom dia. Bom dia. Não, a questão é a seguinte, é que nessa época nós teríamos que ter temperaturas máximas em torno de 32 graus, 33. E o que está acontecendo é que a temperatura tem se elevado acima dos 36 graus. Como as mínimas que ocorrem por volta das 6, 7 horas da manhã estão em torno de 14, 15 graus até 16, nós estamos tendo uma amplitude térmica muito grande e uma umidade relativa muito baixa. Muito baixa, né, professor? E nós temos imagens aí do centro da cidade hoje pela manhã. E é importante ressaltar que nós ainda estamos no inverno, há quase 3 meses e meio do verão. Isso é um prenúncio de que o verão aqui no Pontal do Triângulo, em Intuintaba, será com clima de deserto? Não, essa questão de baixa umidade relativa e temperaturas altas no inverno, né? Nós estamos aí praticamente 17 dias aí para iniciar a primavera. Isso aí vai até meiazo de outubro. Depois o clima começa a adquirir, né, outras características. Para os próximos dias, mais calor. Sim, nos próximos 3 a 4 dias, calor, né, céu claro parcialmente nublado com névoa seca. Tá certo, muito obrigada pela participação. E a dica, Fernando Souza, é sempre manter o corpo hidratado bebendo muita água, viu?